A CIDADE NO BRASIL E nós estamos atuando assim no país inteiro na defesa dos interesses, contra a discriminação, contra o racismo, contra a exploração dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros no Japão. O número de brasileiros que vivem no Japão é bem menor do que o de japoneses que vivem no Brasil. Segundo a Wikipédia, o Brasil abriga um milhão e meio de japoneses, enquanto que no Japão estão 300 mil brasileiros. Mas Francisco, conta pra gente, como é a vida de um metalúrgico brasileiro no Japão? Ser metalúrgico no Japão é um desafio pra nós estrangeiros. A discriminação é muito forte, os direitos sociais dos trabalhadores não têm e além disso os sindicatos lá são por fábrica. Segundo Francisco, pelo menos mil brasileiros são sindicalizados no Japão. Falando nisso, como é que é essa história de socialismo para os japoneses? Bom, o Partido Comunista Japonês é um partido bastante organizado. Só o jornal japonês, uma edição diária, são 400 mil entregues pelos aposentados, pelos veteranos e voluntários do partido. E tem uma edição que sai 2 milhões de jornais todos os domingos, no qual eu recebo a edição de jornal. Pagam inclusive 16 dólares por mês. Agora o partido é um partido que está crescendo. Teve 5 milhões de votos. E é o partido então, naturalmente, partido marxista, que incorpora também a luta dos trabalhadores estrangeiros no seu programa. Ai, 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 ai. E a saudade do Brasil? Deu pra matar? Nossa! Por que foi me perguntar isso? Aí pronto, aí cai a casa. Eu acho que voltar pra casa é uma satisfação muito grande e eu acho que esse é um desejo da grande maioria dos brasileiros que estão no Japão. Chega, chega. Um abraço.